Quem não tem luz própria, tem minha própria escuridão Esse universo é uma mente, eu tenho um mundo em minhas mãos Eu não tô atual, tô pela corota, minha vida boa e não me atrapalha Esse cara tá na manga, esse exame O vulgo dele é outros, olha só O vulgo dele é outros porque ele só garante com si só Tá vendo o Kikozão, é vacilão Nem conheço esse bosta, mas vou te matar, Jão Tá vendo a teta, vai beijando, não sabe por quê? Porque você é feio, dá até medo de você Medo da sua cara, feio do caralho Tá vendo o mano, se é feio, bacanada aí Eu vou fazer assim, eu vou pensar Pra poder melhor te atacar Parece um gancho, mexendo a sua cabeça Por favor, vê se sua mente mereça e cresça E aí família, é quem votou, doutor Mata ele, mata ele, mata ele Esse aniversário não vale, pai Bebe ele E aí família E aí mãe Boa noite Você falou que eu sou feio, mas a rima é cruel Você acha que você é bonito, você parece o Gargamel Tá ligado, vem comigo Olha só, é o Minis, amigo Olha só, meu bicho de anjo Tá ligado, que é o cara de louco E olha só que eu tô mandando na Marlândia Você parece que chegou na Cracolândia E o Minho Rock é foda, meu parceiro Não tá você não, é cabreiro Tá assim, pensando Caralho, me fudiu Vou voltar até mancando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, família Barulho pras rimas do Fernando P.A. Barulho pras rimas do Outros Um a zero, Outros, Outros, Recomeça Um a Prefiro o avião É o P.A. É o P.A. que parece um preá Olha só que eu vou te falar Feio pra caralho e ainda quer me zoar Com cabelinho de surfista Tá ligado que você gosta da Lisa? Mas ninguém tá dizendo Tá ligado, é só o que está aparecendo Tá aparecendo Você tá aí pensando Tá pensando nada Porque eu não sei Tá entregando Tô entregando Tô entregando Tô muito sábio, né, pai? Vai saber Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Aí Eu vou voltar mancando que nada Eu vou voltar mancando se eu perder pra essa piada Camisa da Rupi Koo E essa cara, o filho de Exu Aí na moral, você gaguejou Tá vendo? Você mesmo se entregou Já foi dando uma vitória Achando que já ia ganhar Mas dessa vez você Perdeu pro PA Primeira vez aqui Cheguei devagar Assimilei sua vitória Nada a sua derrota, rapaz Aí tá vendo como você vacilão Boné da buque E cara de cuzão Tá vendo? Você é mó piada A piada pronta Já tá pronta e armada Galera quer ver o bicho pegar mesmo, velho O cara tá aqui Tudo que é o terceiro, mano Vamos fazer a votação, certo? Vamos lá, vamos lá Barulho pra cima do Outros Barulho pra cima do PA A galera quer ver a desgraça, velho Ah, é verdade Pode crer, irmão Desculpa Não, mas é isso mesmo Vai PA Vai que vai Eu prefiro ver o avião cair Caramba Ae, foi bom É do Klauto? É do Klauto isso aí É do Klauto, né Você acha que com esse rap as mina pira Volta, dá um chute na sua bunda Eu vou te mandá-la pra Jandira Tá vendo como você vacilão Representa o rap Você não representa nada, não Pega a fita Você é nóia do cansa Deu lá de Jandira Olha só Pega essa visão, amigo Eu tô ligado que você já tá lá com o jingo Que papo é esse de nóia? Você não representa o rap Nenhuma história Ninguém te conhece Ninguém sabe de nada Realmente esse bosta é uma piada E você que é o PA Puto arrombado que não cansa de apanhar Tá segurando A recolta Tomou o topo a coisa do maloca E você que é o outro Tá vendo como é Como é Como De várias mulheres Aí você vai vacilão Que voo é esse, mano? Outros? Não Outros Eu bicho pra caralho E você tá com cara de otário Olha só Pega a fita Tá ligado Daqui mesmo Eu já peguei várias meninas Outros Vicha pra caralho Outros Gosta do caralho Tá vendo como você é um otário Vai perder Pupoar Vacilão otário Perder Pupoar É a calabresa Que você gosta de sentar Que é pra caralho De caralho Tá no seu cu Você é o Turo Eu sou o Romário Ó quem votou, doutor Ó quem votou Ah, mano Viu, cara Você é louco Vai, vai Aí, votou Pra cá, satanás Vai, vai Pode fazer a votação Barulho Para as rimas do P.A. Barulho Para as rimas do Outros Outros passam Para as rimas do P.A.